A Argentina tinha tudo para vencer o Brasil na Copa América de 1995. Mas desta vez, a mão de Deus jogou completamente contra eles. Eles mostrou que nesta vida, tudo se devolve. O Brasil tinha terminado o líder em seu grupo e chegava às quartas de final com uma pontuação perfeita. Mas os argentinos imediatamente mostraram que contra eles não seria fácil. E o que lá tem é o burrito. Outra vez, Juanjo para Balbo. Está benitadíssimo. Vamos, Balbo, vacune, Balbo, Balbo. Gol! Apenas dois minutos após o início da partida, a Argentina abriu o placar. Mas a vantagem não duraria muito. Pois antes de chegar aos dez minutos, os brasileiros conseguiram um desconto e empataram em um a um. Sigue Leonardo, Roberto Carlos, Roberto Carlos. Não tem que dar espaço para que ele pegue. E tem sete gols. O mundo acaba de igualar em nove minutos para o Brasil. Uma, uma e o partido. Mas os argentinos queriam vencer e não tinham tempo a perder. Então, ainda no primeiro tempo, geraram um contra-ataque que os colocaria mais uma vez na liderança. Com um golaço de Gabriel Batistuta. O cholo já o viu Ortega, a ver se este contra-ataque pode ser, se me gusta, para o Bati. Bati gols! A partida avançava com intensidade máxima. E, inclusive, houve uma expulsão poucos segundos antes do final do primeiro tempo. O forte havia ido. O negro Estrada, o que não tinha que achar. Expulsado a Estrada. Quando faltavam, 20 segundos para que termine este primeiro tempo. Mas, sem se importar que agora tinham que continuar jogando com um a menos, os Alves Celestes se mantiveram firmes e sustentaram o placar intacto até quase o minuto 90. No entanto, Karma jogaria contra eles. E, como se fosse um déjà vu, no minuto 81, a mão de Deus voltaria a se fazer presente. Mas, desta vez, não estaria do seu lado. Tullio está no área. Sabio também prefere com Jorginho. Mano intencional de Tullio. Mano intencional de Tullio, viejo. O lão de Deus diz que é gol. E acaba de empatar Brasil 35-30. Eu estou louco. Olha, 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 olha a mão. Aqui está a mão clarita, a mão clarita. É incrível o que ha validado este árbitro. É tremendo. Assim como aconteceu quase 10 anos antes, também em uma partida de quartas de final, mas contra a Inglaterra e na Copa do Mundo, onde Diego Maradona marcou um gol com a mão que não foi sancionado, agora, como castigo divino, a seleção brasileira levava os argentinos aos pênaltis, graças à mesma manobra do mítico Diego Maradona, mas pelas mãos, literalmente, de Tullio. Madre, direto é tremendo. Aprendiste de Lieguita, você? O partido está 2x2 e se vêm os penais. Senhoras e senhores, vamos a viver outra apasionante definição. Os argentinos enfrentaram os pênaltis de má vontade, já que parecia que tinha sido uma injustiça o que os levou àquele momento. Eles começaram bem. Mas a verde e amarela também estava. Tudo começou a ficar sombrio no quarto pênalti, quando o goleiro brasileiro defendeu o chute de Néstor Fabri, deixando os argentinos em desvantagem, os quais não podiam acreditar, como tinham passado do topo, a estar assim no fundo do poço. Fabri Taffarelli. Isto está 3x2 para o Brasil. Se convierte agora, gana o Brasil. O pênalti decisivo foi cobrado por Edmundo, que sem hesitar acertou no canto esquerdo e classificou o Brasil para a semifinal. Edmundo, Brasil se ha classificado semifinalista de la Copa América. Acaba de derrotar en la ejecución de penales al equipo argentino, que se queda afuera del torneo. Essa foi uma das derrotas mais difíceis da história do futebol argentino, pois se o árbitro tivesse cobrado a mão de Túlio, eles não teriam ido para os pênaltis e teriam sido classificados. No entanto, o atacante brasileiro não disse nada. E assim como Maradona, no Mundial de 86, marcou um gol com a mão de Deus. Algo pelo qual, embora possam recriminá-lo pelo resto da vida, acabou sendo o pior castigo para os argentinos, que apesar de todos os anos que se passaram desde a lembrada partida contra a Inglaterra na Cidade do México, chegaram no dia em que tiveram que pagar por essa falta, que certamente ninguém esquecerá. E aí E aí Tchau, tchau.